Olá pessoal, vamos então para mais uma aula. Hoje vamos tratar da preferência nos cruzamentos, que é um assunto muito relevante, porque é um assunto que você vai ter que entender muito bem para que não haja conflitos durante a sua condução, no seu dia a dia como motorista ou como motociclista. É importante que o condutor tenha plenos conhecimentos das regras que regem as preferências nos cruzamentos. O objetivo nosso, na nossa aula de hoje, é bastante prático. Ao final dessa aula, o aluno vai ter que ter perfeitas condições de identificar qual veículo possui a preferência em um cruzamento. Independente da grande variedade de situações que esse condutor puderá encontrar durante o seu deslocamento nas vias de trânsito. Então, são diversas situações que ele vai se deparar e em momento algum ele pode ter dúvida, porque a dúvida pode gerar, em pouco tempo, em poucos segundos, a dúvida pode gerar um grande acidente com vítimas humanas e com perdas materiais. Para que nós consigamos atingir o nosso objetivo, nós vamos seguir alguns assuntos. entre eles, primeiramente, a gente vai entender o que é um cruzamento, porque não é possível você avaliar a situação se você não conseguir entender o que é um cruzamento. Aparentemente, é um assunto muito simples, porém, dentro do contexto do trânsito, as situações podem variar e essa variação pode gerar alguma dúvida que, no momento da condição, é problemática. Então, o primeiro ponto aqui é a gente entender o que é um cruzamento. Na sequência, nós vamos entender as preferências nos cruzamentos sinalizados, que também é um assunto bastante tranquilo, porque não gera dúvida. Porém, na sequência, vamos estar trabalhando aqui com os cruzamentos não sinalizados. Aqui já começa a ter algumas dúvidas, principalmente para os condutores mais novatos, porque é nesses locais que as situações podem variar e você vai ter que, de fato, entender as regras para que, naquele momento, não haja nenhuma ação insegura do condutor pelo desconhecimento da regra. Na sequência, nós vamos trabalhar aqui a preferência de veículos não motorizados. É muito comum você encontrar no deslocamento veículos não motorizados. Nós temos aqui as bicicletas, temos as carroças, as charretes e outros veículos não motorizados. E a gente vai entender qual é a regra ao encontrar um destes veículos em um cruzamento. Na sequência, vamos trabalhar também a questão do pedestre, porque você vai estar compartilhando o ambiente de trânsito com o pedestre. Todo motorista, por essência, por padrão, ele é um pedestre. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento para que não haja conflitos, porque, geralmente, um conflito entre um condutor, entre um veículo e um pedestre, pode gerar graves acidentes. Na sequência, a gente vai estar trabalhando aqui algumas situações, de fato, especiais, que não são previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no conhecido CTB. Mas a gente vai estar detalhando para que vocês conheçam estas situações e possam saber qual é a melhor situação, qual é a melhor ação para conseguir sair daquela situação da melhor maneira possível. Outro assunto importante que deve ser entendido por parte de todo condutor de veículo é a questão do excesso de velocidade nos cruzamentos. A preferência não é uma coisa, vamos dizer assim, matemática, que ela é e pronto. A preferência pode ser avaliada em um acidente, por exemplo, por um perito. E essa preferência pode ser descartada no caso de um excesso de velocidade. Então, a gente vai estar trabalhando este assunto também. Outro ponto importante dentro desse tema são os veículos que atuam na urgência e na emergência. Esses veículos são tratados de forma especial dentro do contexto de quem passa primeiro em um cruzamento. A gente vai estar também falando de forma bem detalhada sobre este tema aqui. E, para finalizar, a gente vai ter alguns exercícios e testes para a gente poder, de fato, memorizar bem as regras. E, para o final, vamos fazer uma pequena conclusão. Então, é isso. Vamos, então, para o primeiro tópico, que é o que é um cruzamento. Chegou a hora, então, pessoal, de entender o que é um cruzamento. Então, o termo cruzamento já dá uma dica. Cruz, algo que tem um ponto em comum. Então, vamos observar esta primeira imagem. Então, aqui nós temos duas vias que se cruzam. Duas vias que se cruzam. E essas vias têm um ponto em comum. Têm uma interseção. Então, já é a primeira dica. Para ser um cruzamento, tem que ter uma interseção entre vias. Tem que ter um ponto em comum entre elas. Ok? Então, aqui é um cruzamento. Este formato aqui, que é o formato em T, é um cruzamento ou não é um cruzamento? Se a gente for seguir a regra, há um ponto em comum entre as vias? Sim, há um ponto em comum. Então, é um cruzamento. É importante que a gente vai detalhar o conceito de cruzamento dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Vocês vão ficar peritos nesse assunto. Este formato aqui em Y é um cruzamento? Com certeza é um cruzamento, porque nós temos um ponto em comum entre as vias, sem dúvida nenhuma. A quarta situação. Esta situação aqui também é um cruzamento, porque há um ponto em comum entre as vias. Vamos, então, ao conceito do que diz o Código de Trânsito em seu anexo 1. Nesse anexo, que você vai ter lá o detalhamento do que é um cruzamento. Então, ele fala, o código fala em seu anexo 1, cruzamento e interseção de duas vias em nível. O que seria em nível? Há o ponto em comum no mesmo nível, ou seja, não há elevação. Por exemplo, aqui um viaduto, essa via que teria uma elevação, e a via que passa nesse sentido contrário, perpendicular, passaria embaixo, ou seja, não teria contato. Aqui não, aqui é tudo no mesmo nível, na mesma altura. Então, todas essas quatro situações são interseções em nível, ou seja, na mesma altura. Então, a primeira conceituação seria isso. Cruzamento é uma interseção de duas vias em nível. Mas aqui surgiu uma nova palavrinha, interseção. O próprio código traz uma definição. Então, está aqui, também em seu anexo 1. Interseção, todo cruzamento, então, ele fez aqui uma ligação entre os dois termos. Todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações. Então, toda situação que ocorrer o encontro de duas ou mais vias, tiver um ponto em comum entre esse encontro e tiver no mesmo nível, isto é um cruzamento ou é uma interseção que são, dentro do código de trânsito, sinônimos. Ok? Então, está aí a conceituação do que é cruzamento. Não pode ter dúvida dentro dessa conceituação, porque é a partir dessa conceituação que você vai entender todas as regras que ocorrem quando você conduz o seu veículo e encontra um cruzamento. Ok? Então, vamos para o próximo tópico. Vamos, então, pessoal, começar a detalhar a questão das preferências. Iniciando, primeiramente, pelo cruzamento sinalizado. Em um cruzamento sinalizado, o que vai definir se o condutor tem ou não tem a preferência? É simplesmente o fato de ele encontrar as partes, a sinalização ou vertical, que são as placas, ou a horizontal, que são as pinturas na via. Na vertical, ele vai ter a placa de pare e a placa de dê a preferência. Então, encontrando qualquer uma das duas, ele não tem a preferência. Ou seja, ele tem que parar ou ele tem que ceder a preferência. Na placa de pare, ele tem que parar 100% o veículo, ou seja, chegar a 0 km por hora, de fato, parar o veículo. Na outra placa, que é de dê a preferência, ele até pode avaliar a situação, desacelerar para fazer isso, e depois voltar a acelerar o veículo para entrar na via da qual ele tem interesse. Já na marcação horizontal, existe uma similaridade com a vertical, onde ele vai ter a marcação de pare e a marcação de dê a preferência. Ele vai se comportar exatamente da mesma forma. Ok? Então, aqui não tem dúvida. A preferência, ela é definida por ter ou não ter estas sinalizações. não tem nem como ter dúvida aqui, porque é muito claro. A marcação já define para o condutor essa situação. Na sequência aqui, nós vamos entrar em algo que, de fato, pode gerar inicialmente, quando o condutor ainda é um condutor novato, algumas dúvidas que nós vamos procurar aqui esclarecer de uma maneira bem tranquila e bem didática. Não se preocupe em quanto a isso. o objetivo, de fato, é que você entenda de maneira prática, porque o trânsito é prático, não tem como ser diferente. O cruzamento não sinalizado é aquele, vamos avaliar aqui a situação, o que diz o Código de Trânsito Brasileiro quanto a preferência de um condutor em um cruzamento não sinalizado. nós temos aqui. o artigo 29 no seu inciso terceiro que fala o seguinte. Vamos passar aqui essa questão teórica e depois vamos explicar de uma maneira bem tranquila e com foco prático. Não se preocupem. Então, vamos lá. quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, ou seja, não tem placa, não tem marcação pintada na via, não tem semáforo, não tem nada. São dois cruzamentos, ou melhor, são duas vias que se cruzam, mas não tem nenhuma marcação, nenhuma sinalização. Então, novamente, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Então, lá no inciso tem a letra A, que a gente vai ver depois, a letra B, que também veremos depois, e a letra C, que é o que nos interessa agora, que fala o seguinte. Na letra C, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Então, essa é a regra principal de um cruzamento não sinalizado, que é o veículo que vem pela direita do condutor. Mas o que é isso na prática? Vamos entender. Então, está aqui um pequeno gráfico para a gente poder explicar de forma mais didática. Então, você está dirigindo o seu veículo, à frente você tem um cruzamento em T, e o que seria a questão da direita do condutor. Você tem a sua mão direita, qualquer veículo que vier por esse lado direito, pelo seu lado direito, terá preferência. Obviamente, se o cruzamento não for sinalizado. Então, essa aqui é a regra chamada regra da mão direita. Se você está transitando em um cruzamento não sinalizado e encontra um veículo vindo pela sua direita, este veículo com certeza terá a preferência. Então, esta é a regra chamada regra da mão direita, contida no artigo 29, inciso 3º, letra C. Nós veremos aqui o complemento desse artigo, que é a letra A e a letra B, na sequência. Essa aqui, então, é a principal regra, regra da mão direita. Novamente, se você está transitando por uma via não sinalizada, encontra um cruzamento também não sinalizado à frente, você vai parar, você primeiramente tem que reduzir a velocidade, porque é uma regra do código de trânsito, ao aproximar-se de um cruzamento você deve reduzir a velocidade, não sendo sinalizado. Se você tiver um veículo que vem pela sua direita, você deve parar e aguardar que esse veículo passe, transite, avance pelo cruzamento. Por quê? Porque ele tem a preferência, se ele tiver à sua direita. Já se vier algum pela sua esquerda, esse que vem pela sua esquerda é que tem que aguardar, porque você está à direita dele. Então, a regra da mão direita cabe a ele parar para que você avance no cruzamento. Ok? Então, essa é a regra da mão direita. A regra principal na questão dos cruzamentos não sinalizados. Tranquilo? Então, vamos prosseguir. Prosseguindo, então, pessoal, no assunto cruzamentos não sinalizados, que a gente viu que tem uma regra chamada regra da mão direita. Como toda regra, ou como quase todas as regras, possuem exceções. Essas exceções, elas também são previstas no Código de Trânsito brasileiro. Então, são as exceções à regra da mão direita, que está dentro do código. Mas que exceções são essas? Vamos aqui detalhar. Lembram que a gente falou que o inciso 3 tinha a letra A e a letra B? Nós tratamos a letra C, que é a regra da mão direita. Mas o que que fala, então, a letra A e a letra B do mesmo inciso? A letra A fala basicamente o seguinte, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, que seria a BR, conhecida como BR, poderia também ser uma via rural, não sendo asfaltada, também seria uma rodovia não asfaltada, mas basicamente você vai ter o quê? Você vai ter, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Vamos detalhar já já, não se preocupem. E a letra B, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Aquele quem? O condutor, né? Então, o condutor que estiver circulando por rodovia é uma exceção, a regra da mão direita. E o condutor que estiver circulando em uma rotatória é uma exceção, a regra da mão direita. Vamos detalhar aqui no nosso desenho, vamos lá. Então, está aqui uma rodovia, e aqui uma via secundária de acesso, uma via até de terra, não asfaltada. Então, se eu tiver um veículo circulando por essa rodovia e tiver um outro veículo vindo pela sua direita, aqui, alguém poderia falar assim, mas então vai valer a regra da mão direita. Não tem nenhuma sinalização e são duas vias que se cruzam, que tem um ponto em comum. mas aqui é uma exceção à regra. Se você está em uma rodovia, mesmo que você encontre um veículo à sua direita acessando a rodovia, desde que não seja outra rodovia, porque aí teria que ter as chamadas alças de aceleração, teria que ter uma sinalização aqui, definindo quem tem a prioridade de passagem, ou melhor, a preferência de passagem. Nesse caso, não é sinalizada, então, você vai ter aqui uma BR, você vai ter aqui uma via secundária de acesso, que acessa essa BR. Então, aqui é uma exceção. Por mais que você encontre alguém à sua direita, a regra da mão direita não vale aqui. Então, é a primeira exceção. Ok? Vamos para a segunda exceção, que seriam as rotatórias. Então, nós temos aqui, para poder entender, vamos pegar esse veículo amarelo aqui. ele está, comparando a esse veículo branco, ele está à direita. Não é? Se você tiver, imagine-se conduzindo esse veículo branco. Você está sentado na condução do veículo, olha para a sua direita, você vai encontrar veículos à sua direita, acessando a rotatória. Se você fosse considerar a regra da mão direita, você teria que parar e esse veículo poderia avançar. Mas aqui é uma segunda exceção. Veículos que circulam por rotatória não cumprem a regra da mão direita, ou seja, ele vai poder circular sem ter que parar para os veículos que estão à sua direita. É a segunda exceção. Tranquilo? Então, recapitulando, a letra A e a letra B do inciso 3 do artigo 29 trazem as duas primeiras exceções, que seria a BR, as rodovias, e as rotatórias. em alguns casos, também a gente pode considerar uma praça. Se você tem uma praça que tem um formato de uma grande rotatória e os veículos circulam por ela, em alguns casos, você pode considerar também, vai depender muito obviamente da sinalização. Mas se tiver uma rotatória, quem está na rotatória tem a preferência de passagem. É uma exceção à regra da mão direita. Ok? Então, vamos lá. Vamos para o nosso próximo tópico. Na sequência, então, nós estaremos tratando aqui agora da terceira e última exceção à regra da mão direita. Que exceção é essa? É uma coisa até muito óbvia, mas sempre é bom tratar. O artigo 29, no seu inciso 12, fala o seguinte, os veículos que se deslocam sob trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. É uma coisa bastante óbvia, né? Qual doido vai passar na frente de um trem ou de um metrô? O metrô não tem como parar de imediato, né? Ele tem uma questão mecânica, né? Que ele simplesmente vai... Não tem como ele parar de imediato. Nesse caso aqui, então, é por isso que eu citei que é uma situação muito óbvia, né? Que o veículo que se desloca sob trilho, ele tem a preferência de passagem de uma maneira bem natural, né? Bem automática. Porém, é bom citar, ok? Geralmente, esses lugares são muito bem sinalizados, com marcações no asfalto, com placas, com cancelas, né? E barreiras, melhor dizendo, né? E tudo mais. Porém, em alguns casos, principalmente nos meios rurais, você vai encontrar uma situação desprovida de sinalização. Então, nesse caso, fique atento, porque a preferência é do veículo sob trilho. Pode ser um trem, pode ser um metrô, e assim por diante, ok? Então, não tem dúvida aqui. A preferência sempre vai ser do veículo sob trilho. É a terceira e última exceção, a regra da mão direita. Tranquilo? Prosseguindo, então. Prosseguindo, então, pessoal, nós vamos trabalhar agora um novo conceito dentro dos cruzamentos. Tanto sinalizados quanto não sinalizados, mas mais especificamente aqui não tratados não sinalizados, que é o seguinte, que é a prioridade de passagem. Nós vimos a preferência, que a preferência é dada nos cruzamentos não sinalizados pela mão direita, com as devidas exceções à regra que nós vimos há pouco tempo. Agora, vamos tratar da prioridade. O que é a prioridade de passagem? No artigo 29, no inciso 7, fala o seguinte, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias possuem prioridade de trânsito, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro, que são as sirenes, e iluminação vermelha intermitente, que a gente chama de giroflex. Então, aqui tem uma situação que está, vamos dizer assim, acima da sua preferência. Se você encontrar em um cruzamento não sinalizado, ou mesmo sinalizado, um veículo com essa finalidade, ou com essas finalidades, se deslocando na via, o que acontece? Vamos analisar, então, esta imagem. Você aqui está neste veículo marrom e, ao passar pelo cruzamento, você encontra uma ambulância em atendimento, ou seja, em urgência. Ela está com o giroflex ligado e está com a sirene ligada. Mesmo que você esteja à direita, mesmo que você esteja à direita, em um cruzamento não sinalizado, não tem nenhuma placa, não tem nenhum par, não tem nada aqui. Você não tem aqui a sua preferência, ela cai por terra, ela não existe, porque a prioridade aqui de passagem é do veículo de urgência, quando está em atendimento. Ok? Então, essa regra, ela tem que ser muito bem entendida. Só que tem um detalhamento que é importante citar. O veículo que está em urgência, ele também tem que cumprir regras. ele não pode sair em alta velocidade descumprindo todas as normas de segurança. Por quê? Nesse caso, ele está causando uma grande insegurança para os demais condutores. Para que ele, para que essa ambulância aqui que está em atendimento de urgência com a sirene e giroflex ligados e com prioridade de passagem tenha esta prioridade, ela tem que cumprir regras. e esse veículo que está aqui, que está, mesmo estando à direita em uma via não sinalizada, ele tem que ceder a preferência dele, porque o veículo que está em urgência tem prioridade. Mas, para que ele tenha prioridade, como eu disse, ele tem que cumprir regras. Que regras são essas? Então, está aqui, a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança obedecidas as demais normas deste código. Pode ser que, por exemplo, vamos radicalizar aqui, que esse condutor aqui seja surdo, porque o surdo também pode conduzir veículo, motorizado. Ele tem toda uma regra para poder se habilitar, porém, ele pode sim se habilitar. Então, imagine essa situação, esse condutor simplesmente não vai escutar a ambulância com a sirene ligada. Por isso que o condutor da ambulância ou de qualquer outro veículo de urgência tem que seguir regras de segurança, tem que reduzir a velocidade e somente passar depois que ele tiver a certeza que todo mundo avistou e parou para que ele tivesse a prioridade. Ok, pessoal? Importante entender essas questões. Prioridade é uma coisa, preferência é outra. a prioridade está acima da preferência. Combinado? Ok, então, vamos para o próximo tópico. Então, pessoal, na sequência, nós vamos tratar, continuar tratando, melhor dizendo, dos cruzamentos não sinalizados. E ainda dentro desse assunto, vamos ver aqui uma outra situação que também trata da prioridade de passagem. Nós vemos que os veículos de urgência têm essa prioridade quando em operação, ou seja, quando em atendimento. Qual outra situação que também garante a prioridade de passagem? É a situação do artigo 29 e do inciso 6º do artigo 29, que fala o seguinte, os veículos precedidos de batedores, ou seja, à frente, vem um batedor, terão prioridade de passagem respeitadas as demais normas de circulação. Vamos ver aqui a imagem. Nós temos aqui um veículo que é um batedor, é um serviço especial que vai dar segurança a quem ele está conduzindo. Por exemplo, pode ser uma autoridade, pode ser uma carga indivisível, aquelas cargas de grande volume que muitas vezes ocupam mais do que uma faixa da via. Então, esses veículos, quando precedidos de batedores, eles possuem prioridade de passagem. Independente de encontrar alguém à direita deles, eles vão poder passar primeiramente. Não tem dúvida quanto a isso. Então, veículos precedidos de batedores possuem prioridade de passagem. Então, nesse caso, os demais veículos, mesmo estando à direita e uma via não sinalizada, não terão a preferência. A preferência, nesse caso, ela é secundária. Ok? Tranquilo? Vamos prosseguir, então, com a questão dos cruzamentos. Bom, pessoal, então, para fechar esse assunto da prioridade de passagem, a gente vai tratar do seguinte. Imagine a seguinte situação. Você é um condutor de uma ambulância e você sabe que você está em atendimento e você tem a prioridade. Só que você encontra outro veículo também em atendimento. Por exemplo, o veículo do corpo de bombeiros que está indo atender um incêndio. Quem vai ter a prioridade aqui? A ambulância ou o corpo de bombeiros? Essa regra, ela não está no código de trânsito. Na verdade, o código de trânsito é omisso nessa questão. Porém, é convencionado entre os condutores profissionais do segmento de emergência que fala o seguinte. Que veículos de emergência que estejam atendendo a questão humana, ou seja, atendendo pessoas, terão prioridade sobre os demais veículos. Por exemplo, a ambulância, por exemplo, o veículo de polícia, por exemplo, de fiscalização de trânsito. Então, veículos que estão atendendo ao socorro de uma pessoa terão esta prioridade. Isso não está no código de trânsito, porém, é uma convenção desses profissionais. Com isso, então, a gente fecha aqui a questão da prioridade de passagem. vamos dar sequência a um assunto que também é um pouco polêmico dentro da nossa legislação. E até mesmo assim, eu falo polêmico porque há um desconhecimento por parte dos condutores e também até por alguns profissionais do segmento de trânsito, que é a seguinte pergunta. Veículo dobrando perde a preferência? Vamos, então, responder essa pergunta de uma vez por todas. Vamos matar essa dúvida dos nossos alunos. Então, o veículo dobrando perde a preferência? Vamos ver essas duas situações aqui. Nós temos aqui um cruzamento não sinalizado, tem uma via aqui, outra via aqui, então, tem um ponto em comum, é um cruzamento. Aqui, uma segunda situação, nós temos uma via, uma segunda via, um ponto em comum, então, é um cruzamento. Porém, quem está à direita aqui é o veículo amarelo, que está à direita do azul. Quem está à direita aqui é o veículo amarelo, que está à direita do azul. Ambos aqui estão dobrando, eles perdem a preferência? Não, aqui ninguém perde a preferência, ou seja, quem está à direita mantém a preferência, mesmo que ele esteja dobrando, ele tem a preferência de passagem, ok? Aqui vale a regra da mão direita. Mas, de onde surgiu essa dúvida? Ah, quem dobra perde a preferência, ou quem está em linha reta tem a preferência? Isso não existe, ok? Isso, de fato, dentro do Código de Trânsito Brasileiro não tem nada que cite sobre essa regra. A regra da mão direita, nesse caso aqui, ela vale sem nenhuma dúvida. Existe apenas uma situação aqui, que causa uma certa confusão, inicialmente, porque há uma interpretação errada, principalmente que foi herdada do antigo CNT, que é o Código Nacional de Trânsito, que não vale mais. Quando o Código de Trânsito Brasileiro entrou em 1997, ele aboliu essa questão. Então, a regra da mão direita aqui, ela é imperiosa, ela vale, ok? Mas, aqui, existe uma confusão de interpretação com esta situação. Aqui, nós temos dois veículos na mesma via, eles estão circulando pela mesma via em sentido contrário e o amarelo vai entrar à esquerda, ok? Eles não estão se cruzando, eles estão andando, circulando na mesma via. Qual que é a regra dentro do Código de Trânsito que fala desse assunto? É o artigo 38. Vamos ler, então, o artigo 38. Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, então, esse veículo aqui está mudando de direção e está entrando à esquerda. O condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitam em sentido contrário. Então, esse aqui deve ceder a passagem aos veículos que circulam em sentido contrário, pela pista, pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. Então, o que está sendo citado aqui? Que esse veículo amarelo tem que aguardar esse veículo azul passar antes de dobrar. Então, aqui, não existe a situação da preferência. Aqui, na verdade, o veículo que dobra tem que aguardar que o veículo que está em linha reta passe para que ele possa fazer a conversão dele à esquerda. aqui não tem nada a ver com regra da mão direita. Ninguém está à direita de ninguém aqui. Aqui, na verdade, o que tem é uma situação de conversão e os dois estão na mesma via. Então, nesse caso aqui, algumas pessoas interpretam como sendo que equivale à regra da mão direita, é uma exceção à regra. Isso não existe. Aqui, o que vale é o artigo 38 que fala da manobra de mudança de direção e que o condutor deverá ceder à passagem. Nesse caso, o amarelo cede à passagem ao azul. Tranquilo? Então, regra da mão direita, ceder à passagem, sem nenhuma dúvida. Vamos, então, prosseguir aqui com o nosso conteúdo detalhando e cada vez mais com a preocupação que vocês se tornem condutores, de fato, peritos na questão das normas de circulação dentro das vias de trânsito. Prosseguindo, então. Existe, pessoal, uma situação que é interessante que nós venhamos a entender porque ocorre com uma certa frequência, que é a situação seguinte, que é a luz semafórica amarela piscando. O que é isso? O que seria essa situação? Dentro do código de trânsito, nós temos uma regra que permite que nas madrugadas ou finais de semana o sistema de a engenharia de trânsito da sua cidade, do seu município, ela faça uma seguinte mudança, que o semáforo eles sejam desligados às luzes vermelhas e verde e fique apenas a luz amarela piscando como um sinal de advertência para o condutor. Mas o que ocorre nessa situação? Quando você tem o semáforo funcionando, ele vai definir quem tem a passagem, quem tem a preferência de passagem naquele momento. Obviamente, é quem está com o sinal verde ligado para o lado dele. Mas e quando esse semáforo está amarelo piscando para os dois lados? Quem tem a preferência de passagem? Então, aqui, é comum nos centros urbanos, nas madrugadas e finais de semanas, os semáforos serem desligados mantendo apenas a luz amarela piscando. Ou, às vezes, são duas luzes amarelas intermitentes entre uma e outra, ligando e desligando. Qual que é a regra que vale aqui? Muito simples. O que diz a legislação de trânsito? O item 4.3 do volume 5, que, na verdade, ele é um manual de sinalização aprovado pela resolução 483 de 9 de abril de 2014, diz que, nesses casos, a regra que vale é da mão direita. Ou seja, é como se o local não tivesse nenhuma sinalização de trânsito, não tivesse nenhum semáforo. Ou seja, quem está à direita tem a preferência de passagem. Nesse desenho aqui, nessa imagem, o veículo vermelho está à direita do Fiat, aqui do Fiat azul, cinza, né? Então, ele terá a preferência de passagem. Ok? Encontrou nas madrugadas essa situação, saiba que quem está à sua direita tem a preferência de passagem. Tranquilo? Então, é uma regra muito importante porque você vai, com certeza, na sua vida de condutor, encontrar esta situação. vamos passar agora a detalhar algumas situações especiais da preferência. O que seriam essas situações especiais? Nós temos aqui alguns casos. O primeiro caso, a gente chama de via notoriamente preferencial. É algo muito prático que você, com certeza, vai encontrar diariamente na sua vida de motorista, de motociclista. o que seria essa via notoriamente preferencial? Vamos analisar essa imagem aqui. Nós temos aqui uma via com duas pistas, com canteiro central no meio e temos uma ruela, uma rua estreita. E a seguinte situação, esse cruzamento não é sinalizado, não tem nenhum pare, nem placa, nem marcação no asfalto, nem pintura no asfalto. Nós temos aqui dois veículos que se encontram nesse cruzamento, um está à direita e o outro está à esquerda. Se fosse valer aqui a regra da mão direita, esse veículo verde teria a preferência de passagem. E, pela regra da mão direita, ele tem a preferência de passagem. Só que é uma situação seguinte, imagine na prática, você está numa ruela estreita e encontra uma avenida larga, muito movimentada, com canteiro central no meio, você, de fato, vai cruzar essa avenida sem nenhuma preocupação, porque você está à direita. Essa regra aqui, ela está contida, não, na verdade, não é no Código de Trânsito Brasileiro, é numa convenção, chamada Convenção do Trânsito Viário de Viena, que o Brasil é signatário, ou seja, o Brasil assinou essa convenção. Então, a partir daí, o Brasil passa a cumprir essa mesma regra. Então, vamos dar uma lidinha aqui. Este veículo está à direita em um cruzamento não sinalizado, porém, encontra-se em uma viela, ou seja, uma rua estreita. Já o outro veículo, apesar de estar à esquerda, está em uma avenida com canteiro central e com duas pistas. Onde que a gente vai encontrar amparo para essa situação aqui? O decreto número 86.714, de 10 de dezembro de 1981, que torna o Brasil signatário, ou seja, ele assinou essa convenção. Então, torna o Brasil signatário da Convenção do Trânsito Viário de Viena, a qual, em seu artigo 18, item 2, cita, todo condutor que surgir de uma vereda, que é uma ruelinha, uma rua pequena, ou de uma estrada de terra para entrar na via que não seja vereda ou estrada de terra, é obrigado a dar passagem aos veículos que trafegam nessa via. Então, nesse caso aqui, a regra da mão direita não vale, não tem validade. E é uma coisa até lógica, alguns peritos de trânsito chamam essa preferência de preferência psicológica, ou seja, você encontra uma via larga e você está em uma rua estreita, você com certeza vai parar. então aqui, nesse caso aqui, por mais que a via não é sinalizada, você vai, mesmo estando à direita, vai parar, deve parar, para dar passagem ao veículo que está na via de maior fluxo, e com maior estrutura viária. Então, é a chamada preferência psicológica, que é tratada dentro aqui do artigo 18 da Convenção do Trânsito Viário de Viena, que o Brasil assinou e deve cumprir. Combinado? Vejam que são um conjunto de regras que vão dar a você condições de ser perito e conhecedor das normas de circulação, que são tão importantes para a sua segurança e a segurança de todos os usuários da via de trânsito. Então, vamos dar sequência aqui na nossa aula. Continuando aqui nas situações especiais da preferência, vamos para o nosso segundo caso, que a gente chama de cruzamento congestionado. Vamos analisar essa situação. Quatro veículos chegam simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, num cruzamento não sinalizado. Aqui, não tem como ter preferência. Todo mundo tem alguém à sua direita. Então, aqui, nesse caso, não há como definir uma preferência de passagem em cima da regra da mão direita. O que vai valer aqui? É a regra do bom senso, onde um veículo vai tomar a iniciativa de maneira cautelosa, vai avançar à frente. A partir do momento que um desses veículos avançar à frente, o que vai acontecer? A regra da mão direita vai surgir. Então, o veículo vermelho avançou. A partir de agora, quem não tem ninguém à sua direita? É o veículo laranja, porque o veículo que estava à sua direita já passou. E assim começa a valer a regra da mão direita a partir do laranja, do verde e do azul. Ok? Então, a regra da mão direita, nesse primeiro momento, ela não existe. Passa a existir a partir do momento que um desses quatro veículos avança e cruza pela via, pelo cruzamento. A partir daí, sim, então, vai surgir a regra da mão direita nessa situação especificada aqui no desenho. Não existe amparo legal para essa situação. Apenas o uso do bom senso e da prudência. É mais um item descoberto pelo nosso Código de Trânsito brasileiro. Ok? Mas aqui, saliento, a importância é usar de bom senso e de prudência. A partir do momento que um veículo saiu, passa a valer a regra, a preferência de quem está à direita. Ok? Continuando, então. A última situação especial da preferência, que é, basicamente, aqui nós temos o quê? Que é o terceiro caso, que é uma conversão simultânea à esquerda. Então, vejam bem, nós temos dois veículos parados querendo fazer a conversão à esquerda. Aqui, basicamente, o que tem que acontecer? Ambos os veículos devem cruzar o eixo central da via, que está representado por esse bloquinho amarelo, para fazer a conversão à esquerda. Porque, a partir deste momento, você vai ter o quê? Você vai ter segurança para fazer a sua conversão. Ok? Então, vamos ver aqui, pessoal, essa situação do cruzamento congestionado. Quatro veículos se aproximam do cruzamento. A partir do momento que um deles realiza o avanço no cruzamento, os demais passam a ter a validade da regra da mão direita. Então, observem aqui. o próximo assunto trata de veículos não motorizados. Ou seja, são veículos que não possuem motor nem elétrico, nem de ciclo-ótono, que são combustível fóssil, pode ser carro de mão. Então, são veículos que não têm motor. continuando, então, vamos ver aqui. Primeiramente, os veículos de propulsão humana, que são as bicicletas, e também a gente pode considerar os carros de mão, os catadores de reciclável. Mas vamos ficar só com as bicicletas que são mais comuns, tratadas dentro do Código de Trânsito brasileiro. Então, essas duas situações aqui. Você está em um cruzamento não sinalizado e encontra um ciclista iniciando o cruzamento. Ele está à sua esquerda, você está à direita. Mas, nesse caso, o Código de Trânsito é muito claro. Ele é muito claro. O que diz o Código? Artigo 214. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado 1, que se encontre na faixa a ele destinada. que é o caso aqui, da segunda imagem. Aqui tem uma ciclovia. Poderia ser uma ciclofaixa, mas é uma ciclovia. Então, se for uma ciclovia ou uma ciclofaixa, este ciclista tem a preferência de passagem. Ok? Ou quando houver iniciado a travessia, mesmo que não haja sinalização a ele destinada. É uma infração de trânsito, ou seja, não dar a preferência ao ciclista em qualquer uma das situações caracteriza uma infração de trânsito. Para exemplificar melhor, vamos assistir alguns videozinhos bem rápido para a gente poder entender um pouquinho mais. Vamos lá. Vamos vir aqui no primeiro vídeo que simboliza aqui a situação do tradutor iniciando a travessia pois ele possui a preferência. Nesse caso aqui com certeza a preferência é a do ciclista. Ok? Vamos então aqui para a segunda situação que seria a situação da ciclofaixa que também é prevista no artigo 214 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, essa situação aqui. Deixa eu dar um... ciclistas circulando em ciclovias ou ciclofaixas possuem preferência sobre os demais veículos. O ciclista tem a preferência de passagem mesmo estando à esquerda do veículo. O veículo está à direita porém ele não tem a preferência. Por quê? Porque trata-se de um veículo não motorizado. Ok? Com isso a gente consegue fechar a questão dos ciclistas. Continuando aqui na nossa explicação vamos passar a detalhar ou melhor antes disso eu coloquei aqui um carrinho de mão que é um carrinho para catadores reciclável pelo seguinte fato o Código de Trânsito ele cita sim o carro de mão como um veículo de propulsão humana. Então, nesse caso se for seguir a luz do Código de Trânsito os catadores recicláveis têm a mesma situação do ciclista. Ok? Então, caso encontrem até por questões de humanidade encontrem o catador de reciclável iniciando a travessia da via deem a preferência a ele. Apesar além de ser uma questão de humanidade está previsto no Código de Trânsito brasileiro. continuando aqui na questão dos veículos não motorizados que são aqui os veículos de tração animal que é a segunda situação que pode ser uma carroça ou uma charrete. Qual a diferença da carroça para a charrete? A carroça ela tem a situação de transporte de carga já a charrete ela é para o transporte de passageiros. Então, vamos ver aqui qual que é a regra citada no Código para a carroça ou a charrete que é um veículo de tração animal. O que diz o Código? Também no artigo 214 ele diz o seguinte deixar de dar a preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado no inciso 4 quando houver iniciada a travessia mesmo que não haja sinalização a ele destinada. é uma infração de trânsito. Então, por ser a charrete e a carroça um veículo não motorizado ele também possui a preferência de passagem quando ele já tiver iniciado a travessia independente de estar à direita de estar à esquerda mesmo que o cruzamento não seja sinalizado nesse caso o nosso condutor da charrete ou da carroça terão a preferência de passagem. Ok? Continuando então vamos então pessoal ao nosso último assunto relacionado a cruzamentos que são os pedestres no cruzamento o que ocorre quando você encontra um pedestre e você está conduzindo um veículo você quer passar o pedestre quer passar como é que funciona essa dinâmica de movimentação então vamos exemplificar aqui esta situação você está no veículo está querendo fazer uma conversão à direita e tem um pedestre querendo iniciando a travessia da mesma via na qual você está entrando né quem pode passar primeiro? Quem tem a preferência de passagem? o pedestre podia estar atravessando a rua a situação seria a mesma tá? podia estar dessa calçada para outra a situação que eu vou explicar é a mesma aonde que está previsto dentro do código de trânsito brasileiro? No artigo 214 cita que deixar é um artigo já conhecido por nós já lemos ele algumas vezes então vamos lá deixar de dar a preferência de passagem a pedestre no item 4 quando houver iniciada a travessia mesmo que não haja sinalização a ele destinada ou seja mesmo que não haja faixa de pedestre e no item 5 que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo ou seja a via transversal é a via aonde você está entrando configura uma infração de trânsito então aqui sem dúvida nenhuma a preferência é do pedestre tanto na via transversal quanto o pedestre estivesse atravessando aqui na sua frente de uma calçada para outra a preferência é do pedestre ok até mesmo porque ele é a parte frágil do ambiente de trânsito a preferência vai ser dele se ele tiver iniciado a travessia tranquilo? bom pessoal a partir de agora então nós vamos fazer alguns pequenos exercícios para exercitar o nosso conhecimento vai ser algo mais dinâmico mais interessante para a nossa aprendizagem eu vou abrir aqui um pequeno programinha que é um pequeno jogo que vai nos auxiliar nessa brincadeira nesse aprendizado então nós temos aqui a primeira situação nós temos aqui um cruzamento não sinalizado aonde nós temos quatro veículos parados nós temos o táxi que quer dobrar a esquerda temos o ônibus também quer dobrar a esquerda a motocicleta quer seguir em frente e temos uma ambulância em urgência em urgência quem tem a prioridade ou tem a preferência no caso aqui a prioridade porque nós temos um veículo de urgência obviamente é a ambulância então vamos fazer um pequeno teste aqui ó vamos clicar aqui na ambulância então vamos lá passa a ambulância a partir de agora passa a valer a regra da mão direita quem tem a preferência é a moto porque ela está sem ninguém à sua direita depois o ônibus depois o táxi ok vamos para a próxima situação aqui nós temos uma um táxi querendo dobrar a esquerda temos uma moto seguindo em frente e temos um ônibus dobrando à esquerda quem tem a preferência de passagem aqui é a tentem responder é a moto porque não tem ninguém à sua direita o veículo táxi está dobrando à esquerda então ele não pode prosseguir e na verdade ele tem um ônibus à sua direita então a preferência depois que a moto passa é do ônibus e para o final do táxi ok próxima situação temos aqui uma ambulância um táxi e uma moto a moto não tem ninguém à sua direita vamos colocar aqui em uma outra visão na visão top para a gente poder enxergar então aqui eu tenho a moto tem uma ambulância e tem um táxi a ambulância ela está em emergência mas vamos dizer que alguém fala assim ah mas a moto não tem ninguém à sua direita então ela tem a preferência então veja aqui só que nós temos uma ambulância então aqui a preferência deixa de existir passa a existir a prioridade do veículo de urgência então está aqui primeiro passa a ambulância depois a moto aqui dá um pequeno bugzinho mas não tem problema e depois o táxi próxima situação eu tenho aqui o ônibus a ambulância e a moto todo mundo querendo dobrar só que vejam bem a ambulância aqui não está em urgência ela quer dobrar eu tenho a moto que quer dobrar e tenho o ônibus também quer dobrar quem que não tem ninguém à sua direita é o ônibus então vamos fazer o teste então está lá ele tem a preferência depois vem a moto e depois vem a ambulância e assim por diante nós temos várias situações bom aqui a mesma coisa nós temos aqui uma moto um ônibus e uma ambulância então as situações vão se repetindo eu vou abrir um outro programa para a gente poder um outro pequeno game para a gente poder estudar essa situação e vocês verem que de fato existe n possibilidades aonde o condutor vai encontrar no dia a dia do trânsito então vamos lá essa situação aqui quem tem a preferência nós estamos em um cruzamento não sinalizado não é eu tenho alguém que está à esquerda eu tenho alguém que está à direita quem está à direita esse veículo aqui está à direita correto esse aqui tem tem alguém à esquerda dele então esse veículo verde aqui ele tem a preferência porque ele está à direita do azul vamos para a próxima situação quem tem a preferência quem está à direita muito simples quem está à direita aqui esse veículo aqui é só vocês acostumarem a entender a questão da regra da mão direita interessa se está dobrando se está linha reta não interessa se é não sinalizado não é um veículo de urgência em operação então nessa nessa situação vale a regra da mão direita próxima situação aqui já tem uma exceção nós temos aqui quem está à direita é a bicicleta então mesmo que ela não tivesse à direita que ela tivesse à esquerda ela tem a prioridade de passagem ela tem ela pode ela tem a preferência de passagem porque é uma exceção a regra então aqui primeiramente passa a bicicleta depois passa o condutor aqui quem está à direita quem está à esquerda aqui nesse caso não vale a regra da mão direita porque não cabe aqui porque ambos os veículos estão na mesma via então até vou pular esse aqui porque não cabe aqui a explicação esse caso aqui quem está à direita é esse veículo então ele tem a preferência de passagem e assim vai então cada situação aqui por exemplo um cruzamento em T quem está à direita é esse veículo aqui então ele tem a preferência de passagem ok bom pessoal vamos voltar aqui para finalizar a nossa apresentação vamos finalizar a nossa apresentação qual que é a conclusão que eu tenho para vocês de tudo isso que foi citado na dúvida ofereça a passagem vamos dizer que você não sabe você deu um branco você é um condutor novato ficou na dúvida o ideal é que você não fique na dúvida mas se você tiver na dúvida dê preferência a sua segurança e a dos demais condutores lembre-se ainda que ao se aproximar de um cruzamento sempre faça com velocidade reduzida mesmo que você tenha certeza que a preferência é sua existe uma 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 regra dentro do código de trânsito muito importante que é a regra da prudência e ela por várias vezes ela é citada dentro do código principalmente no artigo 44 ao se aproximar ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial transitando em velocidade moderada de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículo que tenha o direito de preferência então sempre a segurança está acima de qualquer preferência ok muito obrigado espero que a aula tenha sido proveitosa foi uma aula longa com muito conteúdo porém um conteúdo muito prático que vai ser utilizado diariamente por vocês quando estiverem à frente da condição de um veículo desejo a todos boa sorte e bom estudo e bom estudo bom estudo então vamos lá